A exposição de Ted Vieira Foi fuzileiro do pavilhão brasileiro Lá na terra do estrangeiro Voluntário eu fui lutar O mundo pode ser belo Mas o meu verde e amarelo Tá em primeiro lugar Já estive muita batalha Fui ferido de metralha Briguei no rabo de arraia E a coragem eu não perdi A minha vida eu não ligo Até embaixo d'água eu brigo E um pelotão de inimigo Sozinho eu já aprendi Eu pago pra não brigar Mas depois que eu entrar Eu pago pra não sair Eu gosto da terra minha Por isso eu fui ser pracinha Eu nunca fui jodarrinha Pra defender meu torrão Pra pegar no pau furado Não precisa ser estudado Basta ser disciplinado Eu vibrarei coração Pois aqui comigo pode É ver gente falando mole No valor dos meus irmãos Lá no campo italiano Eu vi sangue derramando E brasileiro avançando No alto da vela ser É uma folha de glória O livro da nossa história E o preço dessa vitória Pagamos caro na guerra Não me sai mais da lembrança O lugar onde descansa Os heróis da minha terra É uma folha de glória E o preço dessa vitória